Olá, bem-vindo a mais um Rosana Indica, hoje com uma indicação de site de uma querida leitora. A Rosana cumpre a leitora do blog que eu tenho no R7, o querido leitor, e ela mandou um site que é uma graça, sobretudo ele é muito interessante porque ele traz uma ideia nova para as suas fotos. Por que ele é tão genial? Vou explicar por quê. Este site chamado Like Mom, Like Dad, em inglês, como a mamãe, como o papai, foi criado pelo Zé Frank. O Zé Frank é um cara que está na internet há muitos anos, cheio de ideias geniais, o site dele é ótimo, www.zezefrank.com, ele tem grandes ideias e esse é o Like Mom, Like Dad. Então é zefrank.com, barra, suas iniciais, LM, Like Mom, LD, Like Dad. Ele faz o seguinte, ele propõe que as pessoas peguem fotos dos seus pais ou fotos de quando você era pequeno e você reproduza a mesma posição da foto com o seu filho. Então digamos que você tenha uma foto antiga da sua mãe segurando você no colo. Então você pega e faz uma foto da sua mulher, se você for homem ou você se for mãe, com o seu bebê no colo, com a mesma posição, talvez com a mesma roupa ou os adereços. Fica uma coisa muito linda de comparar. Então no site Like Mom, Like Dad, pessoas do mundo inteiro fazem isso e mandam as fotos para ele publicar. Então tem, por exemplo, uma foto super antiga, assim, dos anos 60, de um pai com costeleta segurando o bebezinho. Aí tem hoje um homem criado de 30 e poucos, quase 40 anos, que é o bebezinho que estava no colo, de costeleta, igual ao pai dele, segurando hoje o filho dele na mesma posição. É muito bonita a ideia de você pegar fotos antigas da sua família e tentar montar o mesmo lugar. Às vezes é difícil, mas tirar uma foto na mesma posição, substituindo o bebê pela pessoa crescida ou você no lugar do seu pai, você no lugar da sua mãe. Além dessa ideia genial e emotiva, bacana do Zé Frank, tem uma outra ideia que eu vi também na internet. Se você é um pai que tem filhos novinhos, ainda pequenos, você pode usar essa ideia que é belíssima. Um pai, durante a vida inteira, todo dia, todo dia não, uma vez por ano, no mesmo dia, no aniversário da filha, tirava uma foto com a filha. Ele fez isso durante a vida inteira. E quando ele juntou todas as fotos, era uma coisa emocionante de ver. O pai segurando a bebezinha, a menininha crescendo, a menininha adolescente, a menina mulher, a menina ficando maior que ele, ele envelhecendo e ficando menor, ela abraçando ele, ele bem velhinho e a filha já adulta, criada. É uma coisa linda de se ver. Então, tire fotos regularmente, tire fotos para você lembrar da sua infância, reproduza fotos como Like Mom, Like Dad. Uma indicação muito bonita da Rosana Cumpre. Se você quiser também mandar uma indicação legal de um site, para o Rosana Indica, entre em contato com a gente via e-mail que a gente agradece. Até a próxima. Tchau.